Tá no ar hein parceirinho, é irmãos, tá no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV parceiro, aquele canal que a galera já conhece né, não tem fake news aqui parceiro, outro dia eu tava lendo um comentário aí do rapaz que não conhece o canal né, ele falou assim, não vou me inscrever porque eu já tô cansado de mentira na internet parceiro, se você tá cansado de notícia mentirosa sobre o Vasco por aí nos outros canais, aqui que é o canal pra você vir ó, acompanhar as notícias meu parceiro, vem pra cá, deixa de dar mole, aqui como que a gente faz, a gente colhe as notícias diárias do Vasco e traz pra vocês, claro, dando a nossa opinião né parceiro, Caveira tem a opinião, opinião dele de manhã, o bigode depois vem a tarde e a noite com a opinião dele também, e você tem a sua opinião, e a sua opinião mesmo discordando da gente, óbvio que é bem-vinda parceiro, aqui não tem dono da verdade, tá, legal a gente ó, trocar aquela ideia maneira sobre Vasco da Gama, sempre com muito respeito né, e além disso o canal ainda distribui um monte de prêmio, cara é prêmio demais cara, prêmio pra inscrito e é de graça se inscrever, tá, é só clicar nesse botão vermelho e branco, inscrever-se, pô, tá inscrito, beleza, do lado tem um sininho, ativa o sininho, pra quê? Pra você receber notificações de novos vídeos parceiro, vídeo novo, você recebe a mensagem, pá, clica, assiste o vídeo, curte e comenta, pronto, quem tá inscrito, curtindo e comentando os vídeos da semana, concorre todo fim de semana, a uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa, ó, tá chegando a 50 mil inscritos, vamos sortear um corta-vento, é da capa do Vascão meu parceiro, é pra inscrito, prêmios pra membros né, a gente também tem né parceiro, e são prêmios exclusivos, você entra de membro, paga R$7,99 por mês, tá, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, seja membro, clica, R$7,99 vira membro, vai concorrer todo mês, é uma camisa oficial do Vasco de jogo, tá, e a Rio também vai concorrer a viagem, meu parceiro, é uma viagem com tudo pago para o Rio de Janeiro, pra ver o Vasco em São Januário, tá chegando hein irmão, tá chegando o sorteio da viagem, parceiro, ó, vamos de notícia, vamos de notícia aí, muita, muita coisa pra gente falar, agora eu tô, tá tendo tanta notícia, tanta informação do Vasco, que eu ontem tive que trazer dois vídeos né, um na hora do almoço e outro mais à noite, e hoje de novo aí o bigode entrando aí na hora do almoço, pra trazer mais informações pra vocês, queria começar o giro irmão, falando desse cara aí ó, hum, é brincadeira esse cara aí, esse cara aí é simplesmente, pior presidente da história do Vasco irmão, é parceiro, e não é opinião não, são fatos cara, são fatos, tá, o Vasco nunca tinha caído pra série B e não voltado no ano seguinte cara, só de resultado esportivo é o pior da história, e eu queria trazer aqui, gestão Jorge Salgado, os números, Vasco fez 84 jogos, 31 vitórias, 30 derrotas cara, é quase o mesmo número irmão, de vitória e derrota, o Vasco é time grande, o Vasco é time gigante, e tá aí ó, 31 vitórias contra 30 derrotas, caramba, 23 empates, 46% de aproveitamento, numa gestão que não entende nada de futebol né cara, deixa o futebol largado né, irmão, futebol não é só parar de gastar, que vai colher fruto não, às vezes precisa investir né, essa diretoria nunca foi ousada com futebol, não sabem mexer né cara, não sabem trabalhar com futebol, o futebol fica é largado né, a gente viu isso no ano passado né, eles largam o futebol de mão, e aí deu zebra no passado, e agora esse ano, entra de novo numa série B, e de forma aí, desacreditada, o torcedor tá desacreditado né irmão, é brincadeira, vamos torcer aí pro Zé Ricardo, que todo mundo tá falando mal né, todo mundo tá querendo fora, e ele tá se complicando, torcer pro Zé Ricardo acertar o time né, com os reforços que vieram aí, e a gente passar aí um, uma série B mais tranquila do que foi a série B do ano passado, parceiro, esse cara que tá na tela aí foi o cara que eu falei ontem, novo zagueiro poderia pintar no Vasco, Vasco tinha feito proposta pra contar com o Vitor Mendes, zagueiro do Atlético Mineiro, mas ó, se você queria aquele jeito, esquece, é o Juventude tava interessado, ele já tinha jogado no Juventude ano passado né, foi bem lá, preferiu voltar ao Juventude, jogar uma série A do que jogar no Vasco, irmão, é aquilo né, camisa pesa, tem gente que treme, ficou com medo de tremer, preferiu voltar para o Juventude, você queria o Vitor Mendes, repito, esquece, não tá vindo, não vem mais para o nosso Vasco da Gama, outro jogador, parceiro, que o Vasco fez uma sondagem, é esse cara aí ó, quem conhece, David, atacante que era do Vitória da Bahia, né, foi vendido por metaliste da Ucrânia, e agora aquela confusão, guerra da Ucrânia e tal, poderia voltar ao Brasil, o Vasco fez uma sondagem para contar com o jogador atacante, ele é um atacante jovem, 22 anos né, atacante que joga pelo lado, joga pela esquerda, tá, veio, foi do Vitória da Bahia para a Ucrânia, um jogador daquele estilo que eu falei para vocês, que vai ser o perfil de contratação da 777 Partners né irmão, jogador jovem né, 22 anos né, jogador com potencial para crescer na carreira né, é esse tipo de jogador que a 777 Partners vai querer trazer para o Vasco aí, quando ela já estiver no comando, mas ela nem está no comando, mas já está ó, os scouts, os scouts da 777 Partners já trabalham junto com os scouts do nosso Vasco da Gama. parceiro, jogador inscrito, mais um reforço aí, inscrito tá, já pode jogar no Brasileirão da Série B 2022, ele é o Zé Vitor, era o último reforço do Vasco que precisava, precisava ser registrado, já está registrado, já pode jogar, agora o Zé Ricardo tem as 5 opções tá parceiro, é irmão, as 5 contratações tá, já estão ali na tela aí, Zé Vitor, as 5 contratações já estão registradas, são eles, Gabriel Dias lateral, o Zé Vitor atacante, que veio do futebol de Santa Catarina do Marcílio Dias, o Eric, que veio do Ipiranga do Futebol do Sul, foi destaque do Campeonato Gaúcho, o Carlos Palacios, que está vindo do Internacional, né, e o outro jogador inscrito é o Lucas Oliveira, que veio do Bangu, inclusive já jogou, e foi bem, né, na última partida contra o Vila Nova. Agora é o seguinte, esse cara aí, irmão, esse cara aí, meu parceirinho, tá, galera tá, ó, irmão, é, Zé Ricardo, sua batata tá assando, irmão, batata tá assando, o bicho tá pegando, tá, não vem fazer cagada na próxima rodada, não, escala o time certo, já tem uns reforços aí, tá, 5 reforços, tá, é claro, o elenco era mais ou menos, às vezes a galera comentar, né, o elenco, pô, irmão, é muito pouca peça na mão, né, cara, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver e torcer pra esse cara aí, pro Zé Ricardo, dar jeito nessa equipe, se não der certo, se não der jeito, Zé Ricardo, ó, vai ser rua, galera tá de olho e tá no seu pé, parceiro, é, galera tá de pé, tá no seu pé, não pode vacilar, parceiro, ó, torcer pra dar certo essa galera aí, esse Eric, tô levando fé nesse Eric aí, atacante que veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, né, tô levando fé, vamos torcer pros reforços darem certo, arrebentarem e o Vascão fazer aí uma boa temporada. Chegou até aqui, não esquece, comenta, eu quero que você comente sobre o Zé Ricardo, parceiro, você quer que ele seja demitido agora ou quer esperar mais um pouco? comenta, comentou, curtiu, curtiu, ó, tem que tá inscrito pra concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV, parceiro, não esquece, meu link do outro canal também tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, essa parada FC, clica lá, dá aquela moral, entra lá e se inscreve também, tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.